E aí pessoal, beleza? Continuando aqui com a série do C Master System Estamos aí com... Action Fighter Ué, dá pra escolher o nome? Vamo ver então Ah, G... O... E... Ent... Que legal, não sabia que na... Como é que se dá pra fazer isso, que legal Qual que é ideia aqui? O VD Ai caraca Dá tiro Olha o caminhãozinho da cega ai Opa Morri já Vamo ver qual que é a ideia aqui Ah os bichinhos de trás te mata Ta bom então vamo lá Vamos Opa 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 Ah se tu encostar também na lateral te destrói Opa Tudo aqui agora te mata Então até que eu comecei bem então Opa Filho da Mãe Filho da Mãe Já me perdi todas as vidas eu acho De novo Caraca não da pra ser muito rápido Mas eu to morrendo direto Mas eu to morrendo direto Tu ta louco Como é que tu vai desviar dos bichos Você não consegue nem destruir eles Que joguinho doido Vamo lá Não Calma cega Ah não O tempo ta acabando Esqueça a cola Não pode nem encostar nos bichos Opa Esqueça a cola Calma Calma Não Masqueça a cola Calma 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 Na seto significa que... Ah quase morro denovo Os caras me empurram Ai oh Ai Fica difícil Eu não consigo empurrar ninguém O nego só me empurra Engraçado, o pessoal bate na traseira e não explode, agora eu, se eu encosto em alguém eu explodo. Vamo pelar, vamo pelar. Calma, calma. Calma, calma. Consegui. Condui. Game over. Beleza lá de 9, pelo menos fiquei em quarto né? No último não fiquei. Até mais aí pessoal. Action Fighter. Tchau. Tchau.